Bom, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Iagem Miola, eu sou professor de Direito na Universidade Federal de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao debate de hoje do ciclo Direito e Pandemia, uma iniciativa dos professores e professoras de Direito da Unifesp, em parceria com o CAAF, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp. Desde já, eu gostaria de agradecer a todos e a todas que nos assistem, aos nossos convidados e a nossa convidada, e também ao professor Renan Quinalha e a professora Carla Osmo, que coordenam esse ciclo, assim como toda a equipe do CAAF pelo apoio na organização. Eu gostaria, se vocês me permitem, de fazer um brevíssimo registro aqui sobre a data de hoje, 11 de agosto, um dia de duas efemérides da história do Brasil. No dia 11 de agosto se celebra o Dia dos Advogados e das Advogadas, já que nessa data, há 193 anos, foram criados os dois primeiros cursos de Direito no Brasil, e hoje também é o Dia do Estudante, e marca os 83 anos de fundação de uma outra importante instituição da história da democracia brasileira, que em 11 de agosto de 1937 foi fundada a União Nacional dos Estudantes, a UNI. E ficam aqui, então, os meus cumprimentos a advogados, advogadas e estudantes, e o registro do importante papel histórico da advocacia, do ensino jurídico e dos estudantes e das estudantes brasileiras para a construção de uma cultura democrática e promotora de direitos no nosso país. É um desafio que a gente sabe está longe de ser cumprido e segue bastante atual. Nesse sétimo encontro do ciclo Direito e Pandemia, organizado aqui em parceria com o professor Pedro Aleixo, meu colega na Unifesp, e com a Giulia Potenza, que é aluna do curso de Relações Internacionais, que estará aqui conosco hoje, ajudando a mediar o debate, nós vamos debater o tema meio ambiente e emergência climática no mundo pós-pandemia. O debate de hoje propõe uma reflexão sobre o cruzamento de múltiplas crises que estamos vivendo, para usar aqui uma imagem proposta pela economista italiana Mariana Mazzucato. Diz ela, uma crise de saúde induzida pela pandemia, que acendeu o pavio de uma crise econômica, e tudo isso num contexto de uma profunda crise climática ou ambiental. Algumas notícias que a gente tem acompanhado sobre o encontro dessas crises podem ser lidas, alguns diriam, com um certo otimismo. Então, em abril, por exemplo, se anunciava que a Covid-19 poderia causar a maior queda anual histórica de emissões de gases de efeito estufo, em razão de uma brusca e ampla paralisação da atividade econômica no mundo. Para alguns analistas e ativistas, seria uma comprovação de que é, de fato, possível frear o caráter ambientalmente destrutivo da economia. Também vem ganhando certo espaço a ideia de que qualquer recuperação econômica pós-pandemia não pode acontecer a qualquer custo. Ela precisa ser compatível com o objetivo de se construir uma economia social e ambientalmente sustentável. O noticiário, porém, a gente sabe também da razão a um certo ou a muito pessimismo, em especial no Brasil, em que as múltiplas crises, como diria Mariana Mazzucato, se conectam também a uma crise aguda da democracia. O desmatamento atinge recordes na Amazônia em plena pandemia, as normas e as instituições de proteção do meio ambiente são desmanteladas e o vírus se alastra com grande intensidade entre aqueles que são os maiores guardiões dos biomas, os povos indígenas. Em 3 de abril desse ano, quando os mais de 100 mil mortos que hoje, com grande pesar, nós registramos no Brasil ainda pareciam ser impensáveis, a escritora e ativista indiana Arundhati Roy escreveu que as pandemias são uma espécie de portal, uma passagem entre esse mundo e o próximo, dizia ela. Esse portal, segundo ela, pode ser atravessado de duas formas, arrastando as carcaças do nosso preconceito e do nosso ódio, a nossa avareza, as nossas ideias mortas, diz a Roy, e os nossos céus poluídos. Ou, diz ela, nós podemos caminhar com pouca bagagem, prontos para imaginar um outro mundo e prontos para lutar por isso. Para nos ajudar a entender com qual bagagem, afinal de contas, nós estamos atravessando esse portal e em direção a qual mundo e a qual meio ambiente nós estamos indo, nós temos aqui três convidados muito especiais hoje para esse debate. O Dinamã Tuxá, que é coordenador da articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, bacharel em direito e mestre em desenvolvimento sustentável pela UNB e doutorando em direito pela mesma instituição. O Dinamã é advogado, militante social indígena, com atuação nas áreas de juventude e meio ambiente em matérias de demarcação de terra indígena. O Dinamã esteve à frente aí, todos devem ter acompanhado pelo noticiário de uma importante ação, junto a outros companheiros do movimento indígena, pela APIB, junto ao Supremo Tribunal Federal, numa ação histórica de defesa dos povos indígenas no contexto de pandemia, e se quiser, fica super à vontade para nos contar um pouco sobre isso. Seja muito bem-vindo, Dinamã. Temos também o Fabiano de Andrade Correia, que é advogado, doutor em direito pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, consultor internacional em direito e desenvolvimento sustentável, com foco nas áreas de mudança climática, biodiversidade, questões fundiárias, direitos humanos, comércio e investimentos responsáveis. O Fabiano é membro e coordenador de um grupo de trabalho sobre agricultura e mudanças climáticas na La Clima, que é uma rede de advogados de mudanças climáticas no Brasil. Seja muito bem-vindo também, Fabiano. E temos a Marcela Vecchione Gonçalves, que é cientista política e professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, uma das instituições de referência do estudo da Amazônia no nosso país, pioneira. Desde 2007, a Marcela atua junto a movimentos indígenas e organizações sociais conectados à luta pelo território, buscando trabalhar a metodologia da pesquisa ativista. Ela também está conectada ao grupo Carta de Belém, junto ao qual debate os temas relacionados à financiarização e à mercantilização da natureza e os seus efeitos históricos e contínuos sobre os povos e seus territórios. Seja muito bem-vinda também, Marcela. Obrigado a vocês três pela disponibilidade. A dinâmica que a gente combinou aqui é que cada convidado e a nossa convidada terão até 15 minutos para uma fala inicial e, na sequência, a Júlia Potenza vai compartilhar algumas perguntas e comentários da nossa audiência para a gente fazer uma rodada de reações e de debate. As perguntas podem ser feitas de duas formas, via caixa de comentários na página do CAF no Facebook, por onde está sendo transmitido esse evento, ou para quem for mais tímido ou mais tímida, também via um link para envio de perguntas sem identificação, que nós vamos disponibilizar também nessa caixa de comentários do Facebook. Então, a gente, Júlia e eu, colheremos essas perguntas e vamos aqui direcionar aos nossos convidados e à nossa convidada. Então, sejam todos, novamente, muito bem-vindos e muito bem-vindas. Mais uma vez, muito obrigado em nome do Corpo Docente da Unifesp. Sem mais demora, eu vou passar a palavra ao Fabiano, que vai começar aqui com as suas considerações por até 15 minutos. Obrigado e um bom debate a todos e a todas. Muito obrigado, Iagê. Uma boa tarde a todos, nem noite nem tarde ainda, mas é um prazer estar aqui hoje para debater esse tema com vocês. Nesse dia que é tão significativo, como o Iagê comentou, hoje a gente celebra o Dia dos Advogados e, para mim, é muito gratificante e um prazer estar aqui para falar sobre esse tema que, para mim, é muito caro, que é relacionado ao direito e às mudanças climáticas, que está também relacionado, agora, como a gente vai debater melhor, sobre essa crise que a gente está vivendo hoje. Eu fiz questão de colocar, pedi para o Iagê mencionar que eu faço parte dessa rede de advogados que se chama La Clima, porque desde que eu comecei a estudar e trabalhar com esse tema, mais de 15 anos atrás, o nível de engajamento do mundo jurídico, dos profissionais, do mundo do direito, era muito diferente, pelo menos na minha visão, se falava muito menos disso. Eu, naquela época, saí do país, fui estudar fora, acabei também ficando trabalhando fora por muito tempo e vi esse debate amadurecer muito aqui no Brasil, a ponto de que hoje a gente criou e tem essa rede, a La Clima, que foi criada no final do ano passado e hoje eu vejo o debate realmente tomando muita força, muito fôlego e isso representa para mim uma coisa muito positiva, porque acho que ao mesmo tempo em que a sociedade está se conscientizando mais do grande desafio que a gente tem pela frente, também está se articulando mais para debater soluções e formas que a gente tem de enfrentar essa crise, prevenir tanto uma crise mais de longo prazo, que é a crise ambiental, como crises como essa que a gente está vivendo na área da saúde. Eu preparei uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês, que me ajuda a organizar um pouco as ideias. Já está aparecendo para vocês? Bom, então a reflexão que eu gostaria de trazer vai, vai parte um pouco da minha experiência, que como eu comentei, se encaixa muito mais numa visão internacional sobre esse tema, eu venho trabalhando como consultor junto a organismos internacionais pelos últimos dez anos, justamente tentando entender e apoiar o processo, seja o processo de negociação dos acordos ambientais a nível internacional e também a sua implementação a nível nacional, trabalhando, então, nessa ponte em ajudar a traduzir, de certa forma, assim, essas obrigações internacionais e como elas se aplicam e como elas se relacionam com todo o universo nacional e as leis e as políticas nacionais. Eu trouxe para começar o debate essa foto de um artigo escrito pelo Bill Gates no início desse mês, que circulou muito pelas redes sociais, que foi bem provocativo, né, ele diz. A Covid-19 foi terrível, mas as mudanças climáticas podem ser muito pior. Então, a gente precisa, de certa forma, aproveitar as lições que podemos entender desse momento atual para também acelerar e fazer mais pela mudança do clima, que é um desafio muito mais de longo prazo, por assim dizer, e que está relacionado com essa crise que a gente vive hoje. Então, eu queria, para contextualizar um pouco essa discussão, a gente vive nessa crise ambiental que é relacionada às mudanças climáticas. E sempre que eu começo a falar sobre esse tema, eu acho interessante esmiuçar um pouco sobre esse assunto, porque eu acho que muito se fala sobre ele, mas muito ainda requer um maior entendimento da sociedade do que realmente a gente está falando. A gente ainda vive uma era que tem pessoas que são, que negam as mudanças climáticas, que tentam politizar esse assunto, mas se olharmos com maior detalhe para os dados que são disponíveis, para todos os relatórios, as informações que temos, realmente a gente pode concluir que a crise das mudanças climáticas e a crise ambiental representam o maior desafio da nossa era, como já foi colocado por um secretário-geral das Nações Unidas. Eu trago aqui informações que são de um relatório do Painel Internacional das Mudanças Climáticas, que é uma instituição que sintetiza informações científicas do mundo todo sobre o tema das mudanças climáticas, que já em 2014 nos dizia que as mudanças no sistema climático da Terra são inequívocas e que a ação humana, com certeza, é um fator que contribui para isso. Então, já há muito tempo vimos sendo avisados desse desafio e também do fato de que, caso não tomemos ação rápida, prejuízos incontáveis e consequências desastrosas e irreversíveis são previstas de acordo com a ciência, a ciência quase unânime atualmente ao redor do mundo, não só no Brasil, mas realmente ao redor do mundo. E essas consequências são apontadas, seja na área econômica, através de perdas, por causa de maior ocorrência de desastres, consequências ambientais, claro, como uma grande mudança nos padrões climáticos da Terra, desaparecimento de espécies, etc. E também diversos desafios sociais, como perda de empregos, insegurança alimentar e maior ocorrência de doenças. E eu pego aqui esse gancho para falar, então, um pouco sobre a crise de saúde da Covid-19, que estamos vivendo atualmente. A ciência nos avisa há muito tempo que a degradação ambiental e os efeitos das mudanças climáticas têm também um efeito prejudicial sobre a saúde humana, inclusive num aumento de doenças transmissíveis, como, por exemplo, e zoonóticas, como é o caso da Covid-19. Nós não sabemos ao certo a causa da Covid-19 ainda, mas o fato é que a ciência, há tempo, nos avisa realmente de que vamos ter coisas como o maior aumento de... a maior temperatura favorecendo essa transmissão, maiores números de vetores transmitindo também coisas como o SARS, o ebola, etc. Então, elas são crises que dialogam entre si, da mesma forma que elas têm muito a ver com o padrão de desenvolvimento insustentável que a gente vive atualmente. Então, na verdade, a agenda climática, que é uma agenda, na verdade, de desenvolvimento sustentável, de promover um equilíbrio da preservação ambiental com o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento humano e a justiça social, também tem muito a ver com o enfrentamento dessa crise da saúde da Covid-19. Então, eu queria rapidamente introduzir aqui o regime internacional das mudanças climáticas e falar disso como um instrumento que os países podem usar, que a sociedade pode usar, para combater ambas as crises. Nós temos a Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, que foi assinada através das Nações Unidas em 1992, cujo objetivo é a estabilização dos gases de efeito estufa, da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, de forma a evitar essa interferência danosa dos humanos, da sociedade, no sistema climático. Essa convenção, sendo uma convenção quadro, não estabeleceu de imediato obrigações concretas, mas diferentes acordos foram assinados no seu âmbito, sendo primeiro o Protocolo de Quioto, que foi assinado em 1998, e a partir, necessitando outro instrumento a partir de 2020, em 2015 foi assinado o Acordo de Paris, que então substitui o Protocolo de Quioto com vigência a partir desse ano. Esse acordo é um acordo que foi assinado por quase a universalidade dos países no mundo todo, vem então reforçar a implementação da convenção e fortalecer a resposta global à ameaça das mudanças climáticas, trazendo algumas inovações nesse regime internacional das mudanças climáticas. Um, ele introduz um objetivo de longo prazo de temperatura, que é representado através também da ciência, que nos diz que devemos evitar que até o final desse século, a temperatura média global na Terra, esse aumento da temperatura global na Terra, evitar que seja a mais de 2 graus Celsius. E também traz como objetivos igualmente importantes a adaptação aos efeitos da mudança climática que não pode mais ser evitada, mas também, e aqui é importante para o tema que a gente está tratando hoje, fomentar um desenvolvimento de baixas emissões de gases de efeito estufa e também atentar para as finanças climáticas como forma de financiar essa transição que a gente precisa fazer para uma sociedade de menos impacto ambiental. Esse objetivo de temperatura que eu falei requer da sociedade que o mais rápido possível seja atingido um pico global das emissões de gases de efeito estufa. E, ao mesmo tempo, um equilíbrio dessas emissões com os chamados sumidouros de gases de efeito estufa, que são as florestas, os oceanos e outros ecossistemas como os mangues. E aqui dá para fazer uma reflexão interessante também com os efeitos da Covid-19, como o IAG mencionou no início. A gente viu nesse ano, no início desse ano, quando começou a pandemia e a desaceleração do mundo todo, essa crise realmente nos fez o mundo parar e fez coisas que a gente nunca imaginou que fossem possíveis, como muitas empresas fechadas, a redução do número de voos, enfim, consequências que geraram, então, uma redução imediata desses níveis de emissões. Mas, como muito bem explicado naquele artigo do Bill Gates, que eu mencionei no início da minha fala, esse foi um sintoma temporário. Então, muito cuidado requerido, porque pode nos dar uma falsa sensação de que essa parada que fomos obrigados a fazer através da pandemia seja representativa de uma solução, mas, na verdade, pode ser, inclusive, um desafio maior caso estratégias não sejam adotadas que permitam que esses efeitos se prolonguem ao longo do tempo. e que quando a economia, quando formos retomar a economia, fazer planos econômicos de retomada de longo prazo, que mudanças sejam contempladas, porque, senão, essa mera diminuição nas emissões que a gente verificou nesses últimos meses podem ser, inclusive, anuladas e os efeitos, os níveis de emissões podem, inclusive, subir para níveis superiores ao que a gente verificava anteriormente. Gostaria também de mencionar, não vou explicar, claro, o acordo todo, até porque tenho pouco tempo, os instrumentos que o Acordo de Paris traz para a sua implementação. E o principal deles, a pedra angular do Acordo de Paris, são as contribuições nacionalmente determinadas, seguindo a sigla em inglês, a gente chama eles de NDCs, que pedem dos países que proponham medidas de mitigação, de redução das emissões de gases que causam as mudanças climáticas, através de um plano a ser determinado nacionalmente. De certa forma, então, o acordo muda um pouco a lógica do regime das mudanças climáticas de não impor obrigações concretas, por exemplo, de reduções de emissões aos países, mas deixa os países livres para proporem, de forma orgânica, que tipo de medidas podem, então, ser feitas para contribuir para esse objetivo maior de não deixar que o aumento da temperatura seja superior a dois graus. Então, os NDCs, o Acordo de Paris requer que eles sejam atualizados a cada cinco anos e representem uma progressão no tempo, ou seja, que cada vez a ambição seja aumentada e, claro, que preferencialmente seja um plano ambicioso que represente toda a economia nacional, todos os setores da economia nacional, aliado a um outro instrumento que são estratégias de desenvolvimento de baixas emissões, que o Acordo de Paris também pede que os países preparem e submetam à convenção. Então, esses instrumentos que o Acordo de Paris traz, na verdade, forçam os países a fazer um olhar para dentro e entender de onde vêm as suas emissões, quais são os desafios nessa área, como pode ser promovido um desenvolvimento mais sustentável, que ali, um contínuo crescimento econômico, com também a preservação do meio ambiente e a justiça social, o desenvolvimento humano, de forma que nenhum desses três fatores seja deixado para trás e que a gente possa evitar os efeitos nefastos das mudanças climáticas, seja no meio ambiente e também com efeitos colaterais, como o aumento de doenças que causam, por exemplo, pandemias como a COVID-19. Então, para começar a fechar um pouco o que eu queria trazer para começar essa discussão, essa correlação entre a COVID-19 e a crise ambiental, crise climática, nos mostra uma necessidade de alinhamento de soluções para evitar que a solução de uma crise não contribua para agravar a outra. Como eu falei, temos que atentar muito para todos esses planos de recuperação que andam sendo apresentados, para que isso não represente, ao fim e ao cabo, um aumento de emissões que não venha a dar apoio a setores que precisavam de qualquer forma ser revistos como setores de emissões através de combustíveis fósseis e atividades muito poluentes e que a gente aproveite, então, essa necessidade de preparar e submeter, discutir instrumentos como as NDCs para orientar esse processo de transição social para uma economia de baixo carbono e um desenvolvimento mais sustentável. E a implementação desses instrumentos, claro, a nível nacional, requer uma coordenação de todos os atores de forma alinhada a outros objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso, claro, inclui o governo, seja através de adoção de políticas, de legislação que traga força a essas políticas, mas também do setor privado, de alinhar a conduta das empresas, de apresentar produtos mais sustentáveis e também da sociedade civil, de apontar onde existem problemas, de cobrar mudanças e medidas mais severas e de pedir, então, que tudo isso seja realmente feito e exigir o cumprimento dos seus direitos. Eu tenho certeza que as falas dos outros palestrantes aqui hoje vão tocar em temas muito mais concretos de como esses desafios se relacionam com a nossa realidade aqui no Brasil. Então, para terminar, eu gostaria somente de compartilhar aqui os contatos da La Clima, que é essa rede de advogados pelas mudanças climáticas que foram criadas no ano passado, e a gente espera, através dessa rede, promover um debate, construir conhecimento de forma conjunta e compartilhar conhecimento do que pode ser feito, do que ainda precisa ser feito, e, então, com isso, contribuir para o fortalecimento desse debate. eu agradeço por enquanto a atenção e continuaremos, então, através das perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano, pelas reflexões. Eu, de imediato, passo a palavra para o Dinaman. Dinaman, por favor, fica à vontade. Você tem 15 minutos para compartilhar conosco suas reflexões. Bem-vindo novamente. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Saudade a todos vocês, o Fabiano, a Marcela, o IAG. Bom, pessoal, acho que o Fabiano foi bem preciso na sua colocação a respeito de todo esse processo que nós estamos vivenciando, não só em termos de mudanças climáticas, mas principalmente nos acordos e tratados internacionais que o Brasil é signatário. É importante frisar que esse novo momento político que nós estamos vivenciando e que é um verdadeiro, sim, desmonte da política ambiental, enfraquecimento das nossas instituições de fiscalização e controle ambientais. Mas é importante frisar também que isso se dá oriundo de ações políticas. Esse enfraquecimento é um enfraquecimento que está ocasionando diversas lesões de difícil reparação. Lesões ao meio ambiente e a todos os seres que ali habitam, inclusive o homem. É importante colocar também que esse enfrentamento para fazer a defesa de forma mais incisiva, vamos dizer, no corpo a corpo, está sendo feito principalmente pelos povos indígenas. E de nada faz valer o Acordo de Paris, outros tratados e convenções que militam sobre, que dialogam sobre as questões ambientais, se não houver a garantia dessas pessoas que estão nesse enfrentamento diário. Eu digo garantias por quê? Porque o que nós percebemos é que os territórios indígenas são os mais preservados, cientificamente falando, até mais do que as reservas de conservação ambiental, as Resex, APPs, enfim, todas essas criações de reservas, todos esses espaços que foram destinados para a conservação, as terras indígenas ainda continuam sendo os espaços mais bem preservados, as terras indígenas demarcadas. E o que nós nos preocupamos bastante, que inclusive isso foi matéria de discussão no ano passado, a qual nós passamos por 32 dias e 22 países, alertando justamente esse avanço das grandes corporações dentro dessas áreas. E dizendo também, alertando aos países que eram signatários, inclusive do Acordo de Paris, que fizeram parte da Eco 92, que estão sempre dialogando nas COPES, COP 21, COP 22, COP 23, trazendo essa temática de mudanças climáticas, sustentabilidade, e dizendo que nada do que eles dialogam no campo da teoria estava sendo praticado na prática. Nós não estávamos percebendo que estava havendo uma redução do desmatamento do CO2 e, principalmente, o que estava havendo, na verdade, era o aumento do desmatamento, um aumento da morte de lideranças indígenas, defensores do meio ambiente, e que esses marcos regulatórios não estavam protegendo o meio ambiente e muito menos as pessoas que ali habitavam. Pelo contrário, o que nós estamos percebendo, apesar de ter um campo ideológico muito grande envolvido, um campo científico que aponta que está havendo uma destruição, o que nós estamos percebendo é que os acordos dos tratados internacionais que visam a cooperação econômica não estavam reconhecendo e nem estavam assegurando a proteção desses territórios. E aí abre-se para uma discussão que os países, a sociedade civil desses países gera vários questionamentos sobre a rastrabilidade desses produtos, da onde eles estão vindo, quem está sendo impactado e qual o dano ambiental que está sendo promovido para que chegue a soja que alimenta os animais na Europa, para que chegue a cana-de-açúcar, a carne bovina, o minério de ferro, recursos minerais como um todo. O que nós colocamos como um ponto de partida era que esses tratados, apesar de estar em vigência, ele não estava sendo aplicado. Foi um ponto. Outro ponto era questionar como é que esses acordos e tratados econômicos estavam atuando no campo do meio ambiente e no campo social, socioeconômico das comunidades e dos povos que ali habitam esse ambiente que está sendo impactado. E aí abre um leque de discussão que os países sempre trazem nos seus discursos os principais países, principais forças econômicas que querem implementar ações e desenvolvimento sustentável. Mas não há como a gente dialogar uma implantação de uma grande hidrelétrica num discurso de desenvolvimento sustentável. Não dialoga. São duas coisas que não dialogam. O agronegócio, eu não estou falando um pequeno produtor que faz agricultura familiar, eu estou falando um agronegócio. É quem tem quilômetros de soja, eu não boto nem hectares, eu estou falando quilômetros de soja. Não dialoga com desenvolvimento sustentável. E aí o nosso modelo tradicional está sendo empecilho para esse desenvolvimento econômico capitalista que impera os interesses de produção de grandes commodities de um pequeno grupo econômico, que não é a realidade do Brasil. São pequenas pessoas, são grupos pequenos que dominam essa produção que acaba gerando um impacto ambiental gigantesco. E aí fica o questionamento, cadê a eficácia desses acordos internacionais que garantem a sustentabilidade desses territórios? E aí tem vários acordos, vários tratados que asseguram não só os direitos ambientais, como a questão voltada à questão dos direitos humanos, direitos específicos, Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, que dialogam diretamente com esses preceitos ambientais. Mas dialogam por quê? Porque o nosso modelo de vida, o nosso modo de viver, ele é sustentável. É um modelo que agrega a sustentabilidade, que agrega a preservação ambiental, que agrega o fortalecimento de cultura, que agrega a permanência da diversidade de povos. Não é à toa que dados da Oxford, dados que não é tão recente, mas apontam que 82% da biodiversidade do mundo está dentro das terras indígenas, não só das terras indígenas no Brasil, do mundo. Então, nós precisamos dialogar como é que é, qual é o modelo mais adequado para a sociedade mundial? É um modelo, não queremos que todo mundo vire indígena, não é isso, mas é um modelo que nós temos que se adequar, esse modelo econômico tem que se adequar a outros modelos que desenvolvem formas de sustentabilidade, que conseguem sobreviver do seu território e aí potencializar essas ações, porque nós estamos percebendo também que a própria ação do homem está interferindo diretamente na propagação de doenças como a que nós estamos vivenciando hoje. hoje, não é à toa que nós estamos dialogando pela videoconferência, tendo em vista um processo de pandemia que nós estamos vivenciando, mas isso se inicia onde? por que se inicia? O capitalismo, a globalização agora está em todos os sentidos, inclusive na difusão das doenças, mas isso é proveniente da ação do homem e aí os acordos e os tratados internacionais não estão, não está garantindo de nenhuma forma a proteção da integridade da humanidade e muito menos do meio ambiente e aí as pessoas que se dispõem a fazer esse embate de proteção territorial, porque nós sabemos que os povos indígenas é território, então assim, para nós sobrevivermos nós precisamos de um território, para garantir a nossa especificidade nós precisamos de um território e esse território tem que estar demarcado, esse território tem que estar livre de qualquer embaraço e de grandes empreendimentos em especial, que hoje a nossa maior ameaça de extermínio são os grandes empreendimentos, o Covid-19 só veio agravar todo o desmantelamento da nossa instituição FUNAI, do desmantelamento do IBAMA, do CMBIO, então ele veio agravar toda a ausência e omissão do Estado brasileiro frente a essas políticas ambientais indigenistas que acabou impactando ainda mais a vida e o modelo dos povos indígenas e o que traz para a reflexão é que os países dos grandes poderes econômicos reconhecem que existem falhas mas não buscam sanar essas falhas fica dentro de conferências mundiais globais como são como são as COPS né que traz eu já participei de quatro COPS então assim traz uma ampla discussão buscam responsáveis mas não conseguem identificar quais são e quais são as medidas necessárias para combater por exemplo o desmatamento da Amazônia todo mundo acha que é importante combater o desmatamento da Amazônia mas nos primeiros seis meses desse ano já houve um aumento de 30% em comparação ao ano passado já houve um aumento também das queimadas em comparação ao ano passado que já foi desastroso e não conseguimos nem identificar e nem penalizar as pessoas que declararam o dia do fogo do ano passado então nós precisamos de fato criar mecanismo que gera uma eficácia no combate de ações dessas criminosas que promovem a destruição do meio ambiente e do bem-estar social em especial as comunidades que ali habitam que já são historicamente vulneráveis e ainda são impactadas pela ação de terceiros por viés econômicos por interesses de exploração e nós como os defensores não só dos povos indígenas não só do meio ambiente mas defensores da humanidade porque um cientista de Harvard disse agora não vou lembrar o nome dele mas eu participei de uma conferência com ele que a solução do combate às mudanças climáticas está dentro dos territórios indígenas então assim 40% para a gente combater o aquecimento global está dentro das terras indígenas então nós precisamos garantir essas terras indígenas para a gente diminuir 40% do aquecimento global ou seja nós temos a solução nós somos a solução o modelo de vida é a solução mas mesmo assim não temos o apoio pelo menos isso de forma institucionalizada porque o discurso é alguma coisa isso num papel é outra e na prática é outra ainda então assim não percebemos que tudo que está sendo construído hoje não tem resultado finalístico porque a intenção é proteger e não está protegendo a intenção é buscar mecanismo de desenvolvimento sustentável não está sendo desenvolvimento sustentável não tem nada sustentável o que nós estamos vendo é destruição em massa é rio contaminado é população tradicional não só indígenas sendo massacrados e mortos e contaminados infelizmente o poder público local isso no âmbito do estado brasileiro não tem desenvolvido ou trabalhado para combater esse tipo de coisa pelo contrário está criando um mecanismo que aumente e agrave ainda mais essa insegurança né e a violação e as violações de direitos humanos né que perpassa desde a criminalização ao próprio acesso à água ao alimento né a desapropriação de forma criminosa desculpa e para finalizar dizer que o o caminho não é só os povos indígenas nós estamos na linha de frente nós estamos fazendo o embate direto mas a obrigação e é de todos nós os povos indígenas está aí fazendo enfrentamento essa responsabilidade que foi nos dada que não foi nos dada na verdade que essa responsabilidade que já é uma responsabilidade histórica que é uma responsabilidade étnica que é uma responsabilidade que está no nosso modo de vida nós conseguimos segurar até agora agora nós precisamos que os demais entes da sociedade isso todos os membros da sociedade abraçam essa causa e também façam a sua parte porque os povos indígenas por si só não vai conseguir por muito tempo segurar esse equilíbrio ambiental segurar o bem-estar humanitário né tendo em vista que essa destruição irá causar danos irreparáveis para toda a humanidade e meu muito obrigado muito obrigado Dinamã uma fala inspiradora e nos chama para responsabilidade também que eu acho que é muito importante para a gravidade da situação obrigado pelas reflexões eu gostaria só de antes passar a palavra para a Marcela só reforçar para quem tiver comentários e perguntas que por favor compartilhe aqui no nosso no chat na caixa de comentários do Facebook ou acesse via o link para o envio de perguntas anônimas sem identificação que Julia e eu faremos a coleta aqui das questões e comentários para compartilhar com os nossos debatedores com a nossa debatedora fiquem à vontade por favor sem timidez aí acho que várias questões instigantes que Fabiano e Dinamã já nos trouxeram e tenho certeza que a Marcela também vai agregar algumas outras então por favor compartilhem suas perguntas façam seus comentários sintam-se à vontade para isso é uma conversa que é um debate mais que qualquer coisa bom Marcela gostaria de passar a palavra para você então Marcela Vichione fica à vontade você tem até 15 minutos obrigado novamente pela participação obrigada pelo convite a AG e o pessoal todo o pessoal do centro acadêmico aí na da Unifesp também é legal isso os professores junto com os estudantes organizando um evento vou imitar vou copiar que é bom que a gente constrói junto é mais interessante mas é responsabilidade mesmo falar depois de quem me antecedeu dos dois colegas dos dois companheiros e da fala tão forte do Dinamã que eu acho que é interessante ter vindo depois da fala do Fabiano e aí me deixa com uma responsabilidade grande que vamos ver se eu consigo agregar alguma coisa nesse momento que é justamente a gente ver onde o clima aterriza porque nas discussões sobre o clima a exceção obviamente das pessoas que estão muito dentro que acompanham as negociações internacionais biodiversidade é muito parecido também apesar que eu tendo a achar eu acompanho as duas eu acompanho a UNFCC e acompanho a CBD eu tendo a achar que biodiversidade é mais aterrissada a discussão mas é interessante ter visto essa dobradinha do Fabiano e depois do Dinamã para a gente ver isso como é que o clima aterriza como é que é uma discussão que muito embora pareça deslocada da nossa vida cotidiana do dia a dia das próprias políticas nacionais não é não é está aí está completamente conectado às nossas vidas eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para ir para os outros dois pontos que eu vou destacar também aqui nesses minutinhos que eu tenho para falar algumas coisas para vocês a outra coisa que eu acho que normalmente eu diria que nos últimos quatro anos de negociação talvez na COP em Lima no Peru isso começou a aparecer um pouco mais muito provavelmente porque foi uma COP na América Latina depois de muitos anos se a gente pensa desde a Rio 92 que não tinha uma discussão na América Latina dessa monta então eu acho que tem outro ponto importante que de novo eu acho fazendo jus a negociação acho que em 2014 começa a ressurgir que é uma conexão que normalmente não se faz entre desmatamento e violação de direitos humanos ou seja entre emissão de carbono se você for botar na linguagem da negociação do clima e a conexão disso com violação de direitos humanos e se a gente traz por exemplo do Brasil tudo isso que o Dinamã colocou aqui a questão dos direitos territoriais que é uma especificidade em outros países da América Latina da África e do Sudeste Asiático principalmente a gente encontra alguns regimes de uso comum da terra positivados em legislação mas a gente no Brasil realmente é algo que não tem paralelo com o que existe em outros países do mundo em termos de codificação muito embora como a gente também viu na fala do Dinamã tenha todos os problemas para o cumprimento mas eu acho que é muito importante essa conexão entre desmatamento violação de direitos humanos e violação de direitos territoriais que é justamente o que? aí chega o terceiro ponto que é como esse modelo da economia política do sistema mundo se a gente for botar nesses termos é como o modelo aterriza na terra o que eu quero dizer com isso é como o modelo econômico de produção de commodities de sistemas agroalimentares que se baseiam principalmente em regimes de monocultivo com alto uso de transgenia muitos agrotóxicos e muita degradação ambiental aliada à degradação de direitos humanos é onde baixa é onde baixa por quê? porque nas negociações com exceção de de alguns pontos focais de alguns cálculos né dentro das negociações de novo biodiversidade é um pouco diferente do que clima nesse ponto a gente normalmente a gente não vê isso como uma pauta central das negociações a gente vai ver esses 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 pontos entrando no preâmbulo nas configurações gerais do acordo do acordo de Paris você vê isso claramente né nas configurações gerais mas você não vê isso entrando nos artigos que são aqueles que o Fabiano trouxe aqui no início que especificamente vão levar a regramentos específicos para desdobramentos disso seja em outros regramentos internacionais seja como isso desce adjudica no nível nacional né então eu acho que isso é um ponto importante né já que o tema aqui é mudanças climáticas né também vem essa questão internacional forte obviamente né porque aí é que está o regimento existente digamos assim eu acho que é importante colocar isso né e nesse contexto de pandemia o que a gente está vendo né primeiro eu gostaria de destacar alguns aspectos dentro do Brasil para depois ir para o internacional né que se refletem nesses três eixos principais que eu coloquei para vocês no início né no Brasil acompanhando o que o Dinamã estava colocando a gente vê uma nunca foi fácil na verdade né a gente vai vendo uma deterioração grande da digamos assim do regime de proteção ambiental administrativamente em termos de políticas públicas em termos de participação social né que a gente tinha no país a gente vai vendo essa degradação acontecer desde 2016 né e mais perversamente digamos assim né eu estou rindo aqui mas é de nervoso né porque não tem nada de engraçado mas perversamente é desde 2019 né então o que a gente vê desde 2016 ainda a gente vê um corte da ordem de 43,7% no orçamento relacionado ao meio ambiente no Brasil que vem junto com a PEC dos gastos públicos né que vai limitar tudo aquilo que se refere a desdobramento de políticas públicas né a garantia de direitos sociais e o meio ambiente não está longe disso né se a gente pensa na dinâmica dos direitos socioambientais então a gente vê esse corte muito brusco e a gente vê uma reforma administrativa nos órgãos de operação das políticas públicas ambientais e também com questões relacionadas às dinâmicas territoriais a própria FUNAI o antigo MDA né o Ministério de Desenvolvimento Agrário e tal a gente vai acompanhando já uma deterioração do lugar né e da forma de operação desses órgãos dentro do regime administrativo no país digamos assim né então a gente vê o que em 2019 quando o Bolsonaro chegou ao poder o setor específico da FUNAI né que era responsável pela demarcação de terras indígenas vai para o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento mais especificamente na Secretaria sobre Responsabilidade do Nabã Garcia que a gente sabe que não tem menor interesse em demarcar terras indígenas né a gente vê a Fundação Palmares completamente esvaziada a Fundação Palmares que é aquela fundação que faz o reconhecimento dos direitos dos povos quilombolas por exemplo a gente vê o MDA transformado numa secretaria mini mini dentro do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento ou seja a junção da diminuição do contingente orçamentário digamos assim em conjunção com essa reforma administrativa venha comprometer diretamente e de maneira muito brutal qualquer possibilidade de garantia de direitos socioambientais e territoriais que obviamente se a gente bota no debate do clima né vai se refletir em aumento de emissões vai se refletir em degradação vai se refletir em dificuldades em cumprir pelas contribuições nacionalmente determinadas que o Fabiano disse né que foram submetidas pelo Brasil previamente a assinatura do acordo em 2015 serem cumpridas né esse ano acho que tem uma coisa importante de dizer e por isso que a jornada dos povos indígenas no ano passado na Europa né que o Dinamã estava descrevendo é algo super é um exercício diplomático né é importante a gente entender isso também diplomacia não é só nas negociações oficiais na ONU né o que os povos indígenas fizeram na jornada sangue indígena nenhuma gota mais na Europa no ano passado é um exercício de apresentação política que não precisa da representação de ninguém eles próprios estão se apresentando fazendo a sua diplomacia de uma maneira muito eficiente né é então a gente vê o rebate disso também de uma maneira muito violenta na ação do Estado né que é anti-indígena que é colonial que é brutal que é anti-meio ambiente né e a gente vê que é completamente impossível o cumprimento das contribuições nacionalmente determinadas que esse ano de 2020 seria o ano é o ano né do meio ambiente da biodiversidade eu não sei se vocês sabem 2020 seria o primeiro período de implementação do Acordo de Paris o Acordo de Paris ele é assinado em 2015 mas 2020 é que efetivamente ele entraria no seu na sua implementação digamos assim a partir do fechamento do livro de regras né que seria o que aconteceria em Glasgow esse ano que não vai acontecer só vai acontecer no ano que vem né então além de ser esse ano específico e aí o acordo ele tem acompanhamento de 5 em 5 anos por isso que é importante a gente conhecer saber quais são as contribuições nacionalmente determinadas no Brasil pra cobrar isso e também seria o ano que seria assinado o Acordo da Biodiversidade ou seja do mesmo jeito que teve a assinatura do Acordo de Paris em 2015 esse ano na China seria a assinatura do Acordo da Biodiversidade então seria o super ano digamos assim dos temas ambientais relacionados ao uso da terra haveria eu ainda não sei acho que presencialmente não mas depende de Fabiano sabe disso uma super conferência na FAO em outubro também que faria uma discussão muito grande sobre as diretrizes do uso da terra né concatenada exatamente ao clima e à biodiversidade eu já visto que teriam esses fechamentos esse ano digamos assim né e aí ao mesmo tempo que tem pegando a deixa do Dinamã né todas essas negociações andando a gente tem essa situação instalada no Brasil de completo terror ambiental né e territorial digamos assim é e ao mesmo tempo a pandemia né então na Amazônia por exemplo no primeiro semestre desse ano já foram quase 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento é o maior nível dos últimos 10 anos né ou seja o INPE né começa a medir com o PRODES mais ou menos naquele pico do desmatamento que teve em 2005 né ou seja se a gente pensa que desde ali começou a ter essa medição nos últimos 10 anos a gente não tem uma alta tão grande do desmatamento na Amazônia como a gente está tendo agora e cabe lembrar que dentro da Amazônia são Amazônias né eu que estou aqui eu gosto sempre de frisar isso pessoal acho que a Amazônia é tudo uma coisa só a Amazônia é muito diversa na Amazônia tem transição para o Cerrado por exemplo então se você pega estados como Tocantins como Mato Grosso está todo mundo dentro da Amazônia Legal e suas porções mais ao norte tem uma vegetação de transição para a Amazônia que é riquíssima em biodiversidade são hotspots né não só porque estão em áreas de ameaça mas porque são riquíssimas em biodiversidade e aí eu chego ao meu terceiro ponto do modelo é justamente aí que o modelo está se expandindo e continua se expandindo em momentos de pandemia ou seja se a gente pega os dados do instinto do Ministério de Desenvolvimento e do Comércio Exterior que hoje é uma secretaria dentro do Ministério da Economia no primeiro semestre mais especificamente nos quatro primeiros meses do primeiro semestre de 2020 né ou seja pega ali já março em abril quando já tinha entrado a pandemia e os dados que já estão começando a ser gerados para agora para os outros dois meses já mostram isso a gente teve uma alta na exportação de soja soja esmagada minério de ferro soja farelo que é o resultado do esmagamento que é usado para a indústria de biomassa por exemplo petróleo polpa de eucalipto que são os pellets né aí colocando e carne bovina principalmente que são os cinco produtos de maior volume da carteira de exportação brasileira a gente teve alta a soja por exemplo nesses quatro primeiros meses foi uma alta da ordem de 35,6% né a carne bovina foi alta da ordem de 60% né e para onde essas cabeças esses rebanhos eles avançam para as áreas de transição cerrado-amazônio né ou seja a pandemia ela embora nos faça pensar em um novo modelo ela acelerou processos né ela acelerou processos porque economicamente o furo na balança comercial ainda que projetado no futuro precisava ser gerado com a intensificação da produção e a alta do dólar né não precisa ser nenhum economista para saber isso valoriza enormemente movimentos de exportação só que para chegar ao final tem um ponto muito importante o volume aumenta é a quantidade do dinheiro bruta mais ou menos né mas quando a gente compara com o quantitativo que se tira por exemplo minério de ferro né se a gente pega a mina SD11 Carajás da Vale né ali no sul do Pará né onde por exemplo teve proporcionalmente em termos de densidade populacional uma contaminação em Parauapebas que é o município e Canaã dos Carajás maior que em Belém por quê? porque a mineradora não parou porque a mineradora foi declarada a atividade essencial que não podia parar no momento da pandemia mineração essa que a gente sabe que é altamente violadora de direitos territoriais altamente contaminantes né altamente emissora e enfim não parou entrou nessa lista das atividades essenciais ou seja qualquer tentativa de repensar o modelo se a gente continua pensando apenas vias de compensação pra que o ritmo o volume e o tipo de produção que existe continuem né sendo compensado por exemplo com ilhas de conservação né com corredores alguma coisa assim não vai resolver o problema não vai resolver o problema né eu acho que o minério de ferro é um exemplo e o gado é outro exemplo muito forte suínos também por causa se a gente pensa a questão das zoonoses né ou seja é só esperar a próxima pandemia chegar né e as violações continuam ocorrendo então a gente precisa fazer alguma discussão que seja minimamente estrutural e pensar o que que na conjuntura tem de estrutura se a gente não conseguir pensar o que que na conjuntura tem de estrutura eu acho que dificilmente a gente consegue andar pra frente e sair dessa situação obrigado Marcela ótimas contribuições também pra gente refletir eu vou temos aqui algumas perguntas estava em paralelo elaborando algumas aqui a partir das instigantes falas de vocês e juntando junto com a Julia aqui outras perguntas que surgiram eu vou passar aqui pra Julia compartilhar com vocês algumas questões eu acredito que há algumas questões mais gerais né Julia e algumas que foram mais direcionadas e que dialogam mais diretamente com falas específicas de vocês a gente está chegando agora até agradeço a vocês pelo uso do tempo aí foram super bem a gente está batendo sete da noite agora então a gente tem um tempo razoável pra Julia apresentar as questões e a gente poderia fazer uma rodada pra que vocês reajam aí em 4 minutos pra cada um de vocês e a gente pode fechar na sequência Julia por favor compartilha aí conosco as questões que surgiram Olá boa noite a todos é um prazer estar aqui em mais um encontro do ciclo de debates com certeza todas essas falas nos trazem muitas reflexões principalmente no momento atual que estamos vivendo e pra começar a gente recebeu diversas perguntas a primeira é diante da pressão internacional com ameaças de retaliações comerciais vocês acreditam que o governo atual tomará medidas efetivas em relação à proteção ambiental ou é provável que continuará com projetos de desregulamentação do meio ambiente Julia você quer fazer um bloco talvez talvez mais umas duas perguntas a gente pode fazer uma rodada tá ótimo a outra pergunta é não é chegada a hora de rediscutir o modelo de subsídios historicamente adotados pelos reiterados desgovernos federais brasileiros quando o assunto é a proteção da Amazônia vide o fracasso retumbante da zona franca bom a gente também recebeu perguntas no chat mais direcionadas não sei se deixa pra depois ou pode falar acho que pode podemos falar de repente essas duas perguntas foram não direcionadas talvez colocar uma mais específica pra cada um como sugestão certo a gente tem uma pergunta para o Fabiano como ele avalia o processo destrutivo promovido pelo governo brasileiro que o Dinamã mencionou para a Marcela que esforços o Brasil tem desempenhado para evitar a destruição ambiental e as queimadas e para o Dinamã para você a conexão entre a ação do poder local Brasil com a produção da indiferença social com relação ao massacre dos povos indígenas e o que fabrica os usos do discurso do desenvolvimento sustentável no país foram essas perguntas que recebemos aqui no chat do Facebook Obrigado Julia não sei quem acho que dá tempo da gente fazer duas rodadas então se vocês reagirem a essas perguntas a gente volta para mais algumas quem que gostaria de vocês três de começar alguém se sente mais à vontade para começar respondendo daí a gente alguém prefere começar não posso falar da lente da que foi colocada para mim dos esforços das queimadas bom não tem esforço nenhum tem esforço para continuar queimando e o negócio o bicho continuar pegando isso é bem direto o que que existe institucionalmente existe o Conselho Nacional da Amazônia Legal que foi um que é um órgão que existe há muito tempo na verdade fazia parte do organograma do Ministério do Ambiente mas com uma composição completamente diferente e que foi ressuscitado em dezembro do ano passado e que foi regulamentado por portarias em abril desse ano só que esse conselho é altamente problemático vou falar três coisas rapidamente com relação aos problemas relacionados desse conselho que em grande medida é ressuscitado a partir da retirada da implementação dos apoios do Fundo Amazônia cujos maiores aportadores é a Alemanha e a Noruega então se refaz esse conselho sobre a liderança do vice-presidente Hamilton Morão que também é o presidente do conselho e se tira a governança do conselho do Ministério do Meio Ambiente que seria o órgão técnico mais capaz de gerenciar esses processos enfim esse conselho não tem participação da sociedade civil por exemplo ele é organizado por sete câmaras distintas e nenhuma dessas câmaras você tem participação da sociedade civil por exemplo não tem participação dos conselhos representativos não tem participação do Conselho Nacional de Política Indigenista não tem participação do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais que a gente sabe que compõe um quantitativo inclusive populacional grande na Amazônia não tem segundo o próprio Ministério do Meio Ambiente e suas secretarias que antes de 2019 tinham uma atuação forte na Amazônia como por exemplo a Secretaria de Extrativismo a gente sabe que extrativismo no Brasil significa uma outra coisa muito diferente do que é o extrativismo na tal qual conceituado na América Latina não tem presença dessas secretarias em nenhuma das câmaras em nenhuma das câmaras então assim como é que você vai resolver esse desmatamento só com e aí é o terceiro ponto GLO garantia de lei de ordem com um orçamento gigante vindo deslocado para o Ministério da Defesa para ser usado nas GLO do Conselho Nacional da Amazônia e que agora já está em auditoria porque já foi descoberto que foi usado em outras coisas o dinheiro e se a gente pega o exemplo do Rio de Janeiro a gente sabe muito bem o que as GLO significam em termos de criminalização e violação de direitos humanos e territoriais das pessoas que ocupam o espaço onde se está intervindo então assim esse eu acho que é um exemplo bom assim para dizer como que institucionalmente eles estão dando tiros a ermo e que quem quem vive aqui quem tem contato com a política daqui tem absolutamente segurança de que não vai resolver nada pelo contrário vai trazer mais problemas Obrigado Marcela não sei se antes de passar a palavra eu não sei se Fabiano ou Dinamã preferem responder mas só destacar aqui nos comentários de várias pessoas na caixa de comentários tem um que eu só gostaria de cumprimentar também o professor Dan Levi que é nosso colega na Unifesp está aqui nos acompanhando professor de direito ambiental e acabou de lançar um projeto de extensão que tenho certeza vai ser super importante na nossa universidade o LABS Laboratório de Inovação e Sustentabilidade do campus Osasco da Unifesp está aqui nos acompanhando e parabenizando as falas de vocês três obrigado Dan por prestigiar a nossa a nossa iniciativa e estar sempre conosco um prazer ter você aqui não sei se Dinamã ou Fabiano quem prefere quem quer seguir agora querem seguir a ordem inversa e o Dinamã fala a gente vai pro Fabiano e depois volta fazemos mais uma rodada vai lá Dinamã ok olha em regime autoritário eu acho muito difícil ter qualquer tipo de de é uma política que eles aplicam o negacionismo né e esse negacionismo na verdade hoje foi publicado que o próprio vice-presidente da república já voltou atrás afirmando que que realmente no primeiro ano a Amazônia foi houve um avanço do desmatamento mas porém como a Marcela bem colocou não estava sendo aplicada nenhum tipo de medidas para combater esse desmatamento pelo contrário que nós estamos percebendo né que foi criado o conselho da Amazônia só com antes do governo esqueceu a sociedade civil esqueceu a sociedade enfim o controle social não existe dentro desse espaço que era para ser de controle social bom a pergunta específica que foi feita para mim a respeito do da incidência internacional né ameaça de retaliação comerciais enfim retaliações comerciais isso se deu na verdade a campanha sangue indígena nenhuma gota mais que essa era o alogo da nossa campanha foi justamente para sensibilizar e pressionar de uma forma através do poder econômico né a incidência junto ao governo brasileiro porque dentro das instâncias administrativas né de articulação política não estava não estava não estava e não está surtindo efeito então nós fomos buscar outro mecanismo né que é justamente de pressionar o poder econômico que tem uma grande influência dentro do poder político que as grandes corporações elegem bancadas e aí através das negociações que há dentro do próprio governo que são financiados por essas grandes corporações os grandes poderes econômicos era incidir justamente na pauta de proteção ambiental né e isso tem sim surtido efeito porque grandes empresas principalmente europeias estão questionando né a atuação do governo brasileiro inclusive sinalizando rupturas de acordos econômicos em especial tá tá tendo um grande uma grande discussão em volta do acordo do acordo do Mercosul e União Europeia esse foi um conto específico que nós pactuamos né junto com a União Europeia inclusive eu sentei com o presidente da comissão da União Europeia podemos abordar abordamos a ele toda a problemática e ele sinalizou uma preocupação então sim nós temos incidido né de alguma forma infelizmente esses resultados eles não são imediatos né a negociação de governo com essas empresas infelizmente ainda não vimos o resultado positivo mas era como como a gente afirmava nessas reuniões nós estamos plantando semente para tentar germinar e perceber isso né em ações futuras inclusive os próximos acordos já vão ter essa preocupação né e o intuito nosso foi justamente né de tentar de alguma forma econômica no intuito de proteção dos nossos territórios e é isso Obrigado Dinamã Fabiano você quer fazer comentários reagir um pouco com as questões que surgiram fica à vontade Sim eu vou fazer alguns comentários para mim na verdade depois da fala do Dinamã e da Marcela é difícil adicionar mais coisas porque eles estão muito mais acho que dentro da realidade da prática aqui no Brasil do que eu estou eu estive afastado do país por alguns anos mas eu queria pegar um gancho de cada um e acho que o Dinamã colocou um ponto muito importante que o poder econômico tem que entender o seu papel dentro desse desse cenário todo e com isso eu queria propor a seguinte reflexão os governos ao redor do mundo não agem de forma isolada eles não são um ente totalmente independente eles são de certa forma uma representação do que a sociedade consegue impor dentro daquele daquele momento então pra mim é um fator muito muito sintomático o fato de que os acordos ambientais se a gente for observar são acordos muito mais fracos por assim dizer do que acordos na área econômica eu comparo aqui por exemplo o acordo de Paris com o que pode ser o acordo no âmbito da OMC Organização Mundial do Comércio que prevê um sistema de solução de controvérsias que permite aos países imporem sanções enquanto que os acordos ambientais como o acordo de Paris são muito mais um plano de ação conjunto que não prevê esse tipo de medidas justamente porque os países ao redor do mundo e é claro que o Brasil é um país que enfrenta diversos desafios mas não é um caso isolado é bastante interessante a gente perceber que esses acordos não prevêem a possibilidade de sanções há somente mecanismos mecanismos facilitadores e de coordenação e não de imposição de sanções isso porque os governos ainda ainda são muito reticentes a ceder soberania na área ambiental e realmente fazer esse equilíbrio entre ambiente sociedade e economia isso no Brasil é claro o Brasil eu vejo um país como um potencial enorme a gente tem aqui um meio ambiente somos o país com a maior biodiversidade do mundo e a Marcela colocou muito bem é um país onde a legislação é bastante interessante então não é também uma questão de que nos falte legislação a legislação sobre terras é muito interessante inclusive o próprio código florestal que pode ser criticado o quanto for mas é uma legislação quase única no sentido de impor um dever de preservação ambiental no âmbito de todas as propriedades então acho que a gente vive muito um problema de implementação de efetivação da legislação de cumprimento de direitos e eu acho que isso tem muito a que ver com um jogo de poder econômico de interesses que precisa ser solucionado e isso parte acho que em primeiro lugar da necessidade da sociedade se informar um pouco mais se conscientizar da magnitude dos desafios que a gente enfrenta com esses desafios ambientais que a gente vive hoje em dia e aquele artigo do Bill Gates fala muito sobre isso vamos aprender a lição que a Covid nos mostrou porque as consequências das mudanças climáticas podem ser muito mais sérias então não vamos achar que infelizmente a gente pode continuar fazendo as coisas como a gente fez hoje e que não vai acontecer nada ou que vai acontecer coisas muito lá adiante vamos olhar na importância de entender o que a ciência está nos dizendo e realmente promover um debate social sério que consiga influenciar o governo para agir diferente para criar condições para que a economia se reoriente para criar condições para que valha mais a pena deixar a floresta em pé do que desmatá-la eu não gosto não tenho condições também não gosto de procurar culpados por exemplo o agronegócio não precisa necessariamente ser um vilão muito se fala sobre modelos que já existem que permitam ao agronegócio também expandir a produção sem necessariamente precisar desmatar sem precisar abrir novas áreas então é muito uma questão de entender o que pode ser feito as oportunidades que podem se abrir e de respeitar a legislação que já existe também obrigado Fabiano olha eu gostaria de sugerir se não for abusar da paciência de vocês que a gente tentasse fazer mais uma última rodada a gente tem para tentar contemplar um pouco também várias outras perguntas que surgiram sem ultrapassar o teto de vocês aí como a gente tinha combinado então se a Júlia puder compartilhar uma pergunta ou no máximo duas mais gerais e vocês em dois minutos quiserem reagir e aproveitar o gancho para falar o que vocês bem entenderem fiquem super à vontade e aí eu proporia só que a gente seguisse a mesma ordem partindo do Fabiano até voltar para a Marcela e daí eu faço o fechamento da nossa mesa que está super instigante Júlia por favor bom a gente tem algumas perguntas mas devido ao tempo acho que a gente pode terminar com essa mais geral o STF vem sendo mobilizado para a proteção dos direitos dos povos indígenas também no caso fundo do clima no campo internacional em que o Fabiano atua a litigância climática parece ter se consolidada como uma estratégia interessante de mobilização são alguns exemplos de mobilização do judiciário relacionadas mudanças climáticas como vocês avaliam o papel do judiciário como um ator ou um espaço institucional de luta pelo enfrentamento das mudanças eu começo respondendo então agora ok não realmente esse o fenômeno da litigância climática é um fenômeno crescente no mundo todo e eu acho ele extremamente interessante porque ele é um instrumento de equilíbrio entre os poderes e realmente também uma via de empoderamento dos cidadãos de chegar aos governos e manifestar realmente esse descontentamento impedir que mais seja feito e ele tem alcançado resultados bastante interessantes a nível internacional e agora a gente já começa a ver umas ações sendo propostas aqui no Brasil sobre esse tema bem interessantes propostas nos últimos meses então acho que isso vai muito na linha do que eu estava dizendo antes é necessário que de certa forma a sociedade civil e os outros poderes expressem ao governo e forcem o governo a adotar medidas mais severas naquilo que ainda não está sendo sendo suficiente para enfrentar os desafios que a gente tem visto para enfrentar as mudanças climáticas para evitar violações de direitos humanos então eu vejo como um movimento extremamente positivo e saudável ao mesmo tempo diria que eu particularmente gostaria que isso fosse uma alternativa paralela e não a solução acho que ali aliando um pouquinho a resposta àquela pergunta se eu acho que a pressão internacional e a pressão dos empresários vai mudar políticas públicas e eu acho que com certeza porque acho que a mudança vai vir muito mais através de oportunidades da modificação do interesse dos diferentes agentes sociais e não somente pela via reativa que é a via da litigância que é uma via de enfrentamento mas eu acharia muito mais interessante que a sociedade como um todo entendesse que é necessário mudar que há oportunidades de mudanças a gente tem aí muitos estudos que mostram que a agricultura regenerativa que energias limpas que diversas medidas de sustentabilidade podem ser mais rentáveis podem gerar emprego podem realmente promover um modelo de desenvolvimento muito diferente e que a sociedade apoie isso que os governos comprem isso porque há apoio social porque seja vista essa possibilidade de um modelo econômico diferente mas claro que essa via da litigância climática possa ser uma forma de controle e de auxílio nesse processo Obrigado Fabiano Dinamã você gostaria de falar um pouquinho sobre STF o potencial do judiciário nesse cenário Sim, sim eu acho que o Supremo ele sim entra como agência reguladora inclusive para tentar sanar falhas do próprio executivo e da não aplicação da norma do direito positivado e é recorrente sim eu acho que nós passamos por um processo recente como você citou no início aqui do nosso seminário a respeito da DPF 709 que nós conseguimos provocar o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da PIB que foi um avanço que até então não tinha esse reconhecimento e conseguimos junto ao Supremo que o executivo de certa forma mobilizasse de alguma forma para atender as demandas dos povos indígenas e assim como o Fabiano colocou eu acho que também essas ações que deveriam ser implementadas deveriam partir do próprio executivo de forma espontânea até porque é obrigação sua institucional constitucional infraconstitucional então assim tem uma regulamentação que precisa ser cumprida e aí eles não cumprem e nós estamos buscando o Supremo Tribunal Federal para mediar a aplicação da norma que não deveria ser devia ser a medida mais extraordinária mas em governos autoritários em regimes que nós estamos vivendo esse ano hoje infelizmente é o canal que nós estamos encontrando para tentar garantir a garantia não só dos povos indígenas mas do meio ambiente equilibrado e tem uma pergunta que eu deixei de responder sobre a questão do uso do discurso da fábrica de discurso de desenvolvimento sustentável no país eu acho que esse discurso é um discurso muito perigoso porque nós estamos vivenciando inúmeras séries de ataques de diversas formas recentemente inclusive foi objeto de uma matéria no Jornal Nacional a respeito lá do povo mudurucu lá no Pará sobre a questão da garimpagem e aí eles sempre trazem o garimpo como discurso sustentável eu quero ver se alguém me provar cientificamente que garimpo é sustentável eu calo a minha boca desculpa a expressão mas não existe garimpo sustentável pelo contrário é destruição em massa e aí infelizmente vem-se dizer que garimpo de forma sustentável é impossível isso sim é uma fábrica de um discurso um discurso totalmente contraditório porque o ministro do meio ambiente eu acho que isso até acaba incorrendo em crime se for olhar no texto de lei a letra da lei mesmo isso cabe como improbidade entra como discurso totalmente distinto das suas funções institucionais porque afirmar que garimpo é sustentável eu acho que até é um crime então assim eu acho que esse discurso que foi essa fábrica que foi de discurso sobre o desenvolvimento sustentável aplicando essa termologia para a construção de hidrelétrica para o avanço do agronegócio eu acho que isso não cabe o que cabe é construir uma política de forma sustentável junto com aqueles que realmente aplique a sua sustentabilidade e que realmente comprovada cientificamente exerce essa atividade de forma sustentável não é o caso do garimpo e muito menos do agronegócio Obrigado Dinaman Marcela Eu também acho eu também acho concordamente vocês podem ver que eu estou passando pelas mudanças climáticas aqui na minha sala está um calor de matar em Belém e que tem muito a ver com as queimadas na verdade que está deixando a Amazônia cada vez mais seca e aí deixando que os ventos úmidos não cheguem em outros lugares que devem chegar também mas assim com relação à litigância eu não sou advogada estou aqui no meio dos advogados e eu não sou uma pessoa do direito então eu vou dar uma resposta mais de cientista político para mim mais interessante do que o que no caso da litigância é quem move quem está mobilizando direitos a partir disso sabe então assim por exemplo quando eu vejo os sujeitos quem são os sujeitos políticos então assim quando eu vejo a PIB vários advogados indígenas via a PIB que foi o caso da DPF junto com partidos políticos que estão aí tentando fazer alguma oposição essa situação que a gente está vivendo mover a DPF isso para mim já é uma coisa bastante interessante você tem um espaço que é o STF um espaço jurídico mas que a gente sabe que é político também como é que a gente separa de novo isso aqui é fala de sentido político como é que a gente separa o jurídico do político não tem muito como isso então para mim é muito interessante o quem quem está mobilizando direitos eu acho que isso vai acontecer com a ADO 726 se não me engano também que é uma outra ação que brevemente vai ter a discussão no STF que é justamente com relação ao fundo clima as questões climáticas o orçamento e essa mobilização então quem está aparecendo como amigo escuro na história a articulação nacional de agroecologia está junto com a terra de direitos movendo o grupo Cartas de Belém junto tem vários sujeitos se movendo nesse momento que eu acho que é importante a gente se mover e aí eu acho que tem relação a litigância mas tem relação a outras estratégias também dentro desse momento que a gente está na hora que eu fiz a fala eu reforcei o que o Dinamã trouxe a questão da jornada dos povos indígenas no ano passado um exercício diplomático de baixo para cima eu acho que isso também é algo muito muito importante então eu ficaria com isso eu acho que é interessante para mim se a gente olha quem quem está movendo esses processos e como os direitos existentes estão sendo mobilizados para ir para além do direito é tipo a democracia para além da democracia é uma radicalização da democracia que é isso que a gente está precisando agora e não é radicalização em termos da revolta embora é bom que a gente tenha também com essa situação mas radicalização no sentido de você levar para além do limite da garantia mesmo porque a situação está muito pesada e se a gente não fizer isso o genocídio que está em curso para muitos povos há muito tempo vai se expandir para toda a humanidade obrigado Marcela por essas reflexões finais eu gostaria já de então fazer esse encerramento para respeitar o teto que a gente tinha combinado aqui eu gostaria de rapidamente só agradecer reforçar o agradecimento a Júlia pela mediação a participação aqui na mediação do debate em trazer as perguntas ao meu colega Pedro Aleixo também pela organização dessa mesa e sobretudo ao Dinamã a Marcela e ao Fabiano pela disponibilidade e pelas valiosas contribuições aqui e também a todos e todas que nos acompanharam ao longo da noite de hoje acho que a gente teve aqui visões e caminhos interpretações diferentes sobre o cenário e possibilidades de o que fazer frente a esse cenário mas uma coisa é certa aqui para citar uma entrevista do Ailton Krenak recente se a gente não aprender a pisar suavemente na terra o céu cai sobre a nossa cabeça é uma questão de urgência mesmo e foi acho que essas reflexões são muito valiosas para a gente pensar no cenário nos caminhos e nas ferramentas eu gostaria só de antes de encerrar de fato esse debate reforçar o convite então para que todos e todas sigam acompanhando o ciclo direito e pandemia a gente terá novos eventos nas próximas semanas o próximo debate já está agendado acontecerá na quarta-feira da semana que vem dia 19 de agosto às 17 horas 5 da tarde tendo como tema pandemia e órgãos internacionais de direitos humanos então muito conectado com o que a gente discutiu aqui e vai ter como convidado o jornalista Jamil Chad que atua faz a cobertura desses órgãos em Genebra organizado esse evento e com debatedores o professor Daniel Carvalho e a professora Carla Osmo da Unifesp então fica desde já o convite a todos e todas para que acompanhem esse próximo evento e outros que ainda virão como parte desse nosso ciclo direito e pandemia da Unifesp com isso mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos e a todas obrigado pelo debate pela participação e assim a gente encerra a nossa sétima mesa muito obrigado e até a próxima Obrigado Obrigado